A Câmara aprovou uma lei que obriga você a pagar pela bagagem, mesmo que você não esteja usando bagagem. Olha que absurdo que esses caras fizeram. Essa notícia foi sugerida por Daniel Christie, Milico 5 estrelas e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa maluca, que coisa idiota isso. A Câmara aprovou a volta do despacho gratuito de bagagens de voo. O que isso significa na prática? Significa que a companhia vai ter que alocar espaço no avião para ter uma bagagem para cada pessoa. E no final das contas, a pessoa que não leva bagagem, que está viajando sem bagagem, eu sou um que adoro viajar sem levar nada, levando o mínimo possível, faço muita viagem de bate e volta. Esse pessoal vai ter que pagar a passagem agora, vai ter que pagar a bagagem do mesmo jeito. Porque, é lógico, não tem como você fugir. O custo de levar uma bagagem existe. O avião está lá, o quanto de combustível que ele gasta depende do peso do avião. Então, no final das contas, não tem jeito. Se você tem o direito a uma bagagem gratuita, você vai ter que pagar por isso. Na passagem, não existe nada de graça no universo. As coisas todas custam dinheiro, não existe almoço grátis. Quando você diz que não vai ter gratuidade de bagagem, não sei o que lá, pode parecer muito bonitinho. O pessoal pode achar, olha só, estamos querendo ajudar o consumidor. Não, estão ferrando o consumidor. Isso é o que mais faz deputado e parasitas públicos desse tipo. Caramba, não dá pra perceber que esse negócio de ter obrigação de bagagem gratuita, no final das contas, significa que você vai estar pagando a mais pela bagagem? Aí o pessoal fala assim, ah não, mas quando cortou isso lá em 2016, o preço da passagem aumentou e não diminuiu. O que é uma falácia. Por quê? O preço aumentou por outros motivos, não pela falta de bagagem. Ao contrário, aumentou menos do que teria aumentado se continuasse com a bagagem. Aumentou por quê? Porque teve a pandemia, porque teve aumento de combustível, porque teve um monte de coisa. Isso aumentou o preço da passagem. Se tivesse com a bagagem, aumentaria mais ainda. Esse aqui é o grande dilema que a gente fala sobre economia. Os libertários, a escola austríaca, bate muito nessa tecla. Essa ideia de usar correlação, número e coisa e tal, não ajuda em nada. No final das contas, qualquer um pode arrumar qualquer número pra justificar qualquer coisa. E é isso que fazem os socialistas. Ah, mas a passagem subiu. Subiu por outro motivo. A única forma de você analisar a economia é avaliando pelo ponto lógico. E é o que a gente tá falando. Se você obriga a bagagem gratuita, a companhia vai ter que botar aquele custo alocado pra você. E aí você vai ter que pagar isso na passagem. A sua passagem vai estar necessariamente mais cara por uma coisa que você pode não estar usando. Se você tiver uma bagagem pra despachar, ok, você vai ter que pagar aquilo à parte de qualquer forma. Então não faria diferença nenhuma. Se você não tiver a bagagem pra viajar, você vai estar pagando do mesmo jeito pela bagagem. E isso piora um monte de coisas. Por quê? É típico que a pessoa tende a reagir aos incentivos. Se você vai viajar e sabe que tem que pagar pra despachar a bagagem, você vai ter um incentivo maior a levar menos coisa. Então, vou botar menos coisa pra poder botar numa linha de mão e botar dentro da cabine. Não vou levar no bagageiro, não vou despachar a mala. Se você não tem mais esse incentivo, se não tem mais o custo ali, por que não? E um monte de passageiros fazendo isso, despachando bagagem com peso maior e coisa e tal, isso aumenta o gasto de combustível do avião. Pronto, vai ter que aumentar a passagem de qualquer jeito. Não interessa a estatística, ah, subiu o preço, baixou o preço. Não interessa, só a lógica faz sentido. E a lógica é clara. Essa lei é uma idiotice sem tamanho. Só mesmo parasita público idiota, só mesmo político pra pensar, pra achar que isso é uma coisa boa. Não é. O pior é pensar que essa lei aqui é uma das leis ruins. O que mais tem é esse tipo de lei populista, que em tese promete dar vantagens pras pessoas, promete ajudar as pessoas. Por que os deputados fazem isso? Porque, lógico, eleição, olha só, vou dizer que o baratier é passagem, tá vendo? Te ajudei, bacana, legal. Só que na prática, na economia, acaba tendo um efeito contrário, acaba encarecendo as coisas, piorando pro consumidor. São inúmeras leis desse jeito. O congresso só faz besteira, só faz merda. Enfim, agora você vai ter que pagar pela bagagem, mesmo sem ter bagagem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.